Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar a parte cultural das nossas pescarias. Nós vamos mostrar aí teatro, onde a gente passou lá em Manaus, teve igrejas, lugares lindos, lugares que vale a pena conhecer e a oportunidade que a festa nos deu. Não esquece, já segue a nossa página, curte a gente, ative o sininho e vem com a gente e venha ir pescando por aí. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar a parte cultural das nossas pescarias. Nós vamos mostrar igrejas, lugares lindos, lugares que vale a pena conhecer e a oportunidade que a festa nos deu. Olá, tudo bem? Bom, turma do Iberto Pessoa é por aí. Hoje nós estamos aqui em Manaus, com o meu microfone. Olha o prato que ele vai servir para a gente aí. Aqui do lado, vamos servir uma porcelinha de tabaqui, com purê de castanha, tá? Uma porcelinha frisinha, tá? Com purê de castanha. E aqui temos um pilhão de poder fumar, que é uma especialidade nossa. Inclusive, o reclamo de coordenagem, nós vamos fazer uma de baixo acesso, L.P. da Khan. Então, minhas receitas, que vão criar um poder fumar. E aí, gente, ó, cegadinha do meu amigo Profó. Vem em Manaus, vem aqui, ó, restaurante, tá perto do chefe do meu amigo Profó. Temos três pessoas por aí, gente, tamo junto. Para ir teatro, quando a gente passou lá em Manaus, teve... E a oportunidade que a festa não deu. Não esquece, já segue a nossa página, curte aí, ativa o sininho e vem com a gente, vivendo e pescando por aí. O som da minha viola vai além do horizonte Minha voz vai pelo espaço, cruzando vales e montes Meus versos é terapia, é a calma feito calmante Acaba com a tristeza, a alegria se expande Faz o chão estremecer Quem gosta corre pra ver Quem não gosta se esconde É isso aí Eu sou do jeito que sou Foi Deus que me fez assim Um caipira cantador